A primeira dama, o Conselho, agradecendo também aos vereadores, né? A Câmara Municipal, vereadores, ao Dinho Caetano, a Paulinha, ao Antônio de Marinha Rita, ao Gilson do Povo, à Kelinha de Daniel da Cumbi, ao Sérgio Maluquinho, ao Renato de Tita. Vamos só pegar esse procedimento de largada, vamos pegar esse procedimento de largada, agora vem a nossa nova. Vamos falar com a nossa nova, abençoamento. A Câmara Municipal é o meu torre, 199, eu já movei, ó. Pelo número 1, é o Jailson, 28, é o Jeffers, o Negão, número 13, é o André Sofá, 199, é o Campinha, 710, é o Aloncésar, número 03, é o Matheus Lemos. Pedro do Trinta é o Ângelo, agora vamos de procedimento, nosso Mató. Subiu a placa, placa, placa da Trinta. A placa da Trinta subiu, o Ângelo do Mató, para cima, eu quero ver. Não tire o olho, que mandava, porque é o Gui! Eu não tirei esse momento, a primeira colisão que busca é o Ângelo. Eu já leio o Ângelo, ele passa o número 20, eu não tenho óbvio, já vou atingir o Guaralá. Já vou atingir o Guaralá. Dizendo com você, essa primeira colisão, o Aralá. Eu não estou buscando com você, nesse momento, a primeira colisão com o Ângelo. Já vou atingir o Guaralá. Eu entendo esse momento, a volta do Trinta, eu falando para você, do nome da Prefeitura Municipal de Araçoiaba. Prefeito Jébio Choma. Eu falando também, do nome da Perácio. Eu falo para você, segunda etapa, Copa Pernambuco de Belo Graz. Segunda etapa, Copa Pernambuco de Belo Graz. Veja agora na sua tela, ao vivo, a primeira colisão que é o Ângelo. É o João de Anderson, a primeira colisão. A colisão que vem nas mãos ao merda. A colisão que vem nas mãos ao merda. O nacional amador, o nacional amador, que é o seu aviso para o Parque de Espera. Eu falo para você, primeiro nome da Secretaria de Cultura, Turismo e Espaço, que vem a frente da administração de Santos, o Aleijão Calumeira. Falo para o nome da Secretaria de Saúde, que vem a administração de São Paulo. Eu falo para você, primeiro nome da Secretaria de Saúde, que vem a frente da administração de Santos, o Aleijão Calumeira. Quando socar marido no cabecê, vem e eu ligar para você, que vem ater o Aliancheira. Eu tenho que ir ao N retior, porque o Aleijão Cul呼 eu vou fazer um na invented organização de São Paulo. Eu falo para você, eu falo para você. Eu falo para você, eu falo para você, eu falo para você. Eu falo para você, eu falo para você. Olha o líder da prova ali no milhão de pisto, o líder da prova ali no milhão de pisto, que é o Angelo Anderson, já vou atando os bararapos, é clipe Lucas Motos, é clipe Lucas Motos, está com o lindo negócio, desde agora nasceu pelo ao vivo, a primeira punição, desde as equipa marcada lotada, desde a equipa marcada lotada, aqui em Aracanhaba, desde o número número deste momento, a número de milhão de pisto, a terceira punição que faz o Barank, já vou atando os bararapos, Eu já capo para o encontro, mas a André só passa em Alenço. O André não passa. Agora o meu empate, como é que passa, Marita? Eu mais perto de você neste momento. Vamos só passando lado a lado. Um duvido com o Lido no segundo. Veja aí com o Vindinha. O Vindinha passa em 999. Esse Vindinha, o Vindinha passa em 999. Estão passando com você, deixando o seu galinho espantar e esperar a Nacional Amador. A Nacional Amador. Veja agora o Anjo antes. Veja agora o Anjo. A Câmara, a Alenço, a Alenço. A Câmara da prova neste momento. Veja só aqui, bancada lotada neste momento. Aqui em Alenço e Alba. A Câmara da Alenço. 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 São Joaquim do Mantes. São Joaquim do Mantes. Prefeitura principal. São Joaquim do Mantes. Ele vem da cidade de Paulinho. O Del Gepto. A Câmara da Alenço. Olha o Lido no Gabriel. A Câmara da Alenço. A Câmara da Alenço. Passando o Garfito em cada uma sequência. Veja aí com o Vindinha da Sena. Ele passa neste momento. O Roteiro da Alba. O Roteiro da Alenço. O Roteiro da Alenço. Um torpointe. O Roteiro da Alenço. A Câmara da Alenço. Também or connotada na mal. A Câmara da Alenço. O Roteiro da Alenço. E segurar a vida pelo senhor Vamos ver essa passagem É mais certo de você Vamos a ter os anos Vamos ali na passagem Número 3 0-3 já bateu os anos Abreu em Lima Abreu em Lima O papai essa passagem Também é em cima Vamos a ver Vamos ao André segurando Abreu em Lima Vamos a passar os anos Eu passo onde é o Anderson Passando o quente e acelerando O paciente e o mudo negração e o pinto Ele é a doce da Aline o Número Vamos ao André segurando O gente tem que ir Estão pegando A más preparações Vamos ir a más preparações A primeira preparação Máximo, meu Deus, o André Sofácio, o Norinco, a Manta, Sopa Mota, o objetivo do seu aviso para o Pacto do Estéreo com a Máximo Amador, o objetivo do seu aviso para o Pacto do Estéreo com a Máximo Amador, o objetivo do seu aviso com a Máximo Amador para o Pacto do Estéreo. . . O chão é o primeiro grama. O avião é o passo, o passo. Contenta mais uma porta. O hoje é o ano, pessoal. Adivinem o avião. Abrir uma distância. Abrir uma distância. O hoje é o ano, pessoal. Vamos só pegar esse tempo que ela abriu a distância. A primeira é a segunda divisão. Entre. Esse barulho. Ela vai passar a vizinha torcida. A primeira é a primeira divisão. A segunda divisão. A primeira divisão. . 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 O Viana se quer fazer o Viana de Rafael, vai entrar nesse momento, o Jairson já ocorreu. Ele vai ficar ali, ele vai ficar para cima do Vietteu, e assumiu agora, neste momento, a 2ª Visão. Porque ele assina neste momento, a 2ª Visão, o Vailson, o São Joaquim do Monte. São Joaquim do Monte, assina neste momento, o Jairson. O Vasco, o Giornaudas, o Vinha para a prova, o Angel Anderson. Pessoal, passa com o linho do cliente no interno âmbito, e agora a carne de Guaraná, ele vem de número 30, representa a Luka Motos, está fluindo o negócio, está sendo com essa primeira colisão, e agora o Jairson, Jairson Barriga, agora tem Jota pela última volta, agora tem Jota pela última volta, a próxima do líder, ele vem de número 30 até nessa última volta, a próxima do líder, 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 Galatas, o garoto da Unicomoto, a grande montanha sentiu agora a próxima bilhão, abrindo as mãos, o ferro da Unicomoto, o ferro da Unicomoto, o ventinho número 30, nas mãos da motocicleta, mas crescendo ali o gabão e eu, a curva do cotovelo, pois a curva do corpo real dele passa-se a lendo, vem rastaqueles e para a curva da arte, e a curva da arte e a sura venda, a manta rindo para o resto, o barco, o barco, o barco, o barco, o barco do Angelo, o barco, 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 o barco e Angelo Nelson! Angelo Nelson! Eu quero ver a primeira clave clara também no próximo grupo no daquele São Joaquim Deus! Caí o seu barriga! A bandeira também trabalha pra cima do Júnior Torres! Pra cima do Alain Silva, pra cima do Beto Lila! Veja a bandeira também trabalhando ali pra cima do André Sotar! Também trabalhando a bandeira pra cima do... um Mateus Reus... um autorecto no Lima! Adoem dos outros reis! Um clique no Galápico da Universidade do Galápica do Car음etino! Adoem dos outros partidos de Rio de Janeiro! A gente lá! Abraem, garoto da Universidade do Car음etino! Passando ali pedindo o público recebendo carinho! O fenômeno que representa o Lucas Márcio de Abortão do Guararape. Nossa, o Mariano vem se sentar se bancar e se bancar na aplaude. O garoto da Lucas Márcio. Estamos fechando com você, estamos fechando com você nesse momento.